Olá, meu nome é Eliane, sou pedagoga e pesquisadora sobre o tema da violência escolar. Nós estamos no mês da visibilidade LGBTQI. Embora a gente saiba que, infelizmente, existem diversos tipos de violência nas escolas, eu quero falar especificamente sobre a violência contra o público LGBTQI. Eu quero compartilhar com vocês dois livros que tratam da violência na escola no Brasil. Essa pesquisa foi realizada no Distrito Federal, coordenada pela Mira Abramovay, Ana Lúcia Cunha e Priscila Pinto Calaf, revelando tramas, descobrindo segredos, violência e convivência nas escolas. Essa foi realizada nas cinco regiões do país, violência nas escolas, coordenada pela Mira Abramovay e Maria das Graças Ruas. As duas pesquisas contam com a participação de gestores, docentes e estudantes. E elas trazem um dado extremamente preocupante. Quando os participantes são questionados sobre quais os tipos de violência que eles mais presenciam nas escolas, eles se referem às brigas entre os estudantes, às ameaças contra estudantes ou contra docentes, aos xingamentos contra os docentes ou contra os gestores. E não são mencionadas violências como racismo, xenofobia, LGBTQI-fobia. Quando perguntados sobre esse tipo específico de violência, os participantes dizem que isso é só brincadeira, que não deve ser levado a sério. E nós sabemos que LGBTQI-fobia não é brincadeira. Se você é docente, se você é professor ou professora, e você presenciar alguma situação vexatória, de humilhação, de xingamento, de uma estudante se xingada, de sapatão, de traveco, um estudante se é chamado de bicha. Enfim, todos esses xingamentos perversos e violentos. Pare a aula, resolva, merece esse conflito. LGBTQI-fobia não é engraçado. E não existe nenhum tipo de conteúdo escolar que seja mais importante do que o respeito às existências LGBTQI. Quando você estiver na sala dos professores, seja você aquela presença que incomoda, a ponto de a pessoa que é homofóbica ou racista ou xenofóbica saber que perto de você ela não pode fazer determinados tipos de piada. Forme os seus colegas, faça propaganda de literatura. Nós juntos podemos combater, enfrentar esse tipo de violência.